Oi, gente, eu sou a Ro, sejam bem-vindos à minha biblioteca, e hoje nós vamos conversar sobre todas as séries que eu assisti no primeiro semestre de 2022. Se você caiu de paraquedas aqui, deixa eu te explicar o que é que tá acontecendo. Basicamente, esse é um canal onde eu falo, na maioria do tempo, de livros, ou no máximo, assim, de algumas adaptações deles. Só que como tem a galera lá da Twitch e tudo mais, inclusive, me sigam na Twitch, o link vai tá aqui embaixo, tá? Tô sempre fazendo lives por lá, a gente bate papo e faz sprint de leitura. Essa galera acabou me perguntando o que eu andei assistindo, de filmes e séries e tudo mais, pedindo indicações, então eu decidi gravar esse vídeo fazendo um resumão aí do meu primeiro semestre. Já saiu um vídeo desse onde eu falo sobre os filmes que eu assisti, vou deixar o link aqui embaixo, tá, pra vocês assistirem também. E hoje nós vamos conversar aqui somente sobre as séries. Nem todas as séries foram lançadas em 2022, tá, gente? São séries que eu assisti em 2022. Mas, enfim, antes da gente começar, por favor, já deixem um like, né, pra ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam se vocês não forem inscritos. E à medida que eu for comentando as séries, me digam se vocês já assistiram, se vocês têm interesse em ver. E o principal, gente, me contem o que foi que vocês assistiram nesse primeiro semestre, porque aí eu vou aproveitar pra pegar algumas dicas, né, porque esse segundo semestre, eu confesso que eu ainda não assisti muita coisa. Então, quem puder deixar algumas dicas aí, vai valer super a pena, tá bom? E, enfim, começando aqui, eu vou tentar dividir esse vídeo por serviço de streaming, tá? Então, vamos ter aí a primeira parte do Prime, segunda da Disney e depois da Netflix. Porque, basicamente, foi só daí que eu consumi as séries mesmo, tá? Começando aqui pelo Prime Vídeo, eu assisti a terceira temporada de The Boys, que era uma temporada que eu tava muito ansiosa pra assistir. E, pra quem não conhece essa série, basicamente a gente vai ter um universo onde super-heróis são comuns, sabe? Algumas pessoas têm superpoderes e elas são tratadas, assim, como celebridades, né, como políticos, aquela coisa toda. Tem uma empresa que é responsável por eles, que é a Vot. Só que, obviamente, essas pessoas, elas acabam abusando dos poderes dela, né? E, digamos que a Vot tem que limpar a sujeira depois e esconder isso da população. Só que nós vamos também estar acompanhando o Brutus e a equipe dele, que são pessoas normais que já tiveram algum tipo de problema com o super e o caso, né, que foi o problema ali, acabou sendo abafado. E eles querem vingança, sabe? Eles querem se livrar desse super porque, assim, são pessoas realmente horríveis. E essa, basicamente, é a premissa da primeira temporada. E, assim, gente, as motivações dos caras realmente fazem muito sentido. Você compra a ideia deles fácil, tá? E desde a primeira temporada, que você vê o quanto que tem corrupção envolvida e o quanto que eles estão tentando, né, lutar contra esse sistema, vale muito a pena e você fica muito entretido assistindo. É uma série bem sangrenta, tá? Eu acho que até a classificação dela tá pra mais 18, porque tem uns rolê de sangue explodindo pra tudo que é lado. Não acho gratuito e também não acho nojento. Eu acho até que, em alguns momentos, eles fizeram de um jeito que parece até cômico. Achei isso muito bem feito. E essa série tem, simplesmente, um dos melhores vilões que eu já vi na minha vida, que é o Capitão Pátria. Gente, o ator é magnífico, tá? Porque, assim, o trabalho dele tá perfeito. Perfeito. E outra coisa, ele é aquele tipo de vilão que você vai amar, odiar, sabe? Porque, assim, tu olha pra ele e pensa, cara, que filho de boa puta, sabe? Vai matar esse homem. É esse o sentimento. E até chegar na terceira temporada, né, gente, né? Vai se arrastando com sequências desde a primeira. E é interessante de você ver como que as coisas vão crescendo e como os personagens vão vendo, assim, não, o buraco é muito mais embaixo, sabe? Então, é uma série que eu achei super interessante, tanto pela trama, quanto pelas cenas, são muito bem feitas. Gosto muito das atuações. As cenas de luta, de ação, também acho muito legais, sabe? E eu acho até que o Prime tá investindo até um bom dinheiro em termos de CGI, alguma coisa assim. Porque tem poucos, eu acho que eles sabem manejar muito bem isso pra poder não ter gastos excessivos. Mas os que tem, eu acho bem feito, sabe? E normalmente série recebe orçamento pequeno pra esse tipo de coisa. Então, assim, é uma série que eu acho incrível. Ela traz diversas críticas à nossa sociedade, de um modo geral. E, tipo assim, apesar de estar falando sobre pessoas com superpoderes, cara, tem muita coisa que encaixa com a nossa realidade. Então, assim, eu super recomendo vocês assistirem. Só, né, cuidado aí, porque é mais 18. E, assim, eles botam as coisas, assim, nuídas e cruas, tá? Na série. Eles não têm, ai, vamos botar com cuidado. Não, eles botam a crítica ali, escancarada pra você, de uma maneira até agressiva às vezes, mas o bagulho é muito bom. Agora, indo pra um negócio mais fofinho, vamos aqui pra uma série animada do Disney Plus que eu assisti e que eu fiquei completamente viciada. que, no caso, é Star contra as Forças do Mal. Gente, esse desenho, ele começa parecendo bobo, só que depois ele tem umas paradas bem legais. Basicamente, a gente vai ter uma princesa, que é a Star Butterfly, e ela possui uma varia mágica e tudo mais, só que ela não tem muito controle, né, sobre os poderes dela ainda. Então, ela acaba causando algumas confusões ali no reino e o pai e a mãe dela viram e falam assim, não, você vai ter que passar uma temporada fora. Então, nós vamos te enviar pra Terra, que é um outro universo, sabe? Porque esse desenho, ele tem essa coisa de universos e dimensões diferentes. Então, os pais dela enviam ela pra Terra e matriculam ela numa escola como se ela fosse uma aluna intercambista e ela tem que ficar na casa de um dos garotos dessa escola. Que nem o pessoal faz intercâmbio mesmo? Então, é isso que rola. E, tipo, ela tá na Terra, um local que não tem mágica, não tem nada, só que pelo fato dela estar lá, alguns monstros acabam vindo pra nossa dimensão e um deles, em específico, quer porque quer a varinha mágica dela. Então, tem umas cenas ali de luta que, tipo, ai, vamos salvar o dia, porque ele não pode pegar a varinha mágica, sabe? Tem umas coisas bem assim, que inicialmente parecem muito bobas, parecem, assim, desenhozinho de criança mesmo, sabe? Só que o que eu acho muito legal é que realmente tem uma história por trás. Quando você vai passando os episódios e até mesmo as temporadas, você percebe que tem toda uma questão que envolve o reino da Star. A gente vai ver ela crescendo, ela amadurecendo, a gente vai ver também algum romancezinho, aventura, essas coisas todas, mas o principal pra mim, que foi, assim, o que realmente me fez amar essa série, é o fato de que, por ela ser uma princesa, sabe? Ela, tudo bem, a mãe dela tá no trono, tá governando tudo, mas em algum momento ela vai ter que assumir isso. Então, a gente vê ela tomando certas responsabilidades pra si, e até momentos em que ela poderia ser uma adolescente normal, a gente vê ela realmente envolvida nos problemas do reino, e até mesmo, gente, esse reino, ele tem um sério problema com monstros, né? E todas as pessoas desse reino têm muito medo de monstros. E a Star, ela começa a fazer amizade com algum deles, Então, ela tenta mostrar pro povo dela, né, que aquele preconceito que tá inrealizado no povo é uma coisa que vem de outras gerações, de outros governantes, mas que no governo dela, ela quer fazer diferente. Então, essa dinâmica aí entre os monstros e os humanos e a estar tentando mudar a história daquele reino é muito interessante, sabe? E tem umas coisas também que envolvem a família dela, né, de corrupção dentro do reino, algumas mentiras, algumas magias até bem sinistras envolvidas. É muito divertido. É uma série animada que começa boba, que você pensa assim, ah, só mais um desenho de criança, mas depois você se envolve realmente com a história. Eu simplesmente adorei e super recomendo. Agora vamos pra série da Netflix, né, que foi bem ou mal onde eu assisti mais coisas. Começando aqui pela série dos Bridgertons, assisti a segunda temporada. Não vou falar muito, gente, sobre essa série aqui, porque já tem um vídeo exclusivo pra primeira temporada e um vídeo exclusivo pra segunda. Então, se vocês quiserem mais informações, vocês assistam esse vídeo pra esse aqui não ficar tão gigante, tá? Mas, basicamente, cada temporada vai estar ali acompanhando romance de algum personagem da família Bridgerton. E dessa segunda temporada, eu já adianto pra vocês que eu gostei muito, tá? Eu acho que eu gostei até mais do que a primeira. E a gente vai estar acompanhando o Anthony, que é o filho mais velho da família ali. E ele vai casar porque, sim, é isso, entendeu? Ele decide assim, não, eu tenho que cumprir minhas obrigações com a minha família, com a sociedade, então eu tenho que arrumar uma esposa. É isso. Só que ele não tá pensando em se apaixonar, nem nada do tipo. É literalmente um contrato pra ele, sabe? E nessa trama existem os bailes e tudo mais, e toda temporada, assim, né, de casamentos, né, a rainha meio que escolhe o diamante da temporada, o que seria a melhor moça. E o Anthony está decidido a focar nessa pessoa, independente de quem ela seja. Só que o problema é que ele tá focando no diamante e ele começa a se apaixonar pela irmã do diamante, entendeu? E apesar de parecer... Ah, é um triângulo amoroso, você fala que não gosta de triângulos amorosos. Esse aqui nem é um triângulo, porque, assim, a menina em questão não tinha nada a ver, entendeu? Ela tava ali ao acaso. O rolê mesmo acaba sendo entre os dois personagens. E eu gostei muito de como se desenvolveram as coisas. Tem gente que fala mal da Kate, e, assim, gente, não, sabe? A relação dela e ele e da irmã já tava complicada por muitos processos. A irmã não dava atenção aos sentimentos dela, então eu sou super defensora da Kate, tá? Mas eu gostei muito dessa temporada. O casal tem uma química incrível. Sabe, não tem beijo, não tem agarração, não tem nada. Tem no final da temporada. Mas, assim, não tem nada. Mas os dois no mesmo ambiente, você percebe que os atores têm uma química incrível. E isso é muito gostoso de acompanhar. Mas, enfim, não vou falar mais do que isso. Os vídeos vão estar aqui embaixo no box de descrição pra vocês assistirem. Mas eu super recomendo a série da Netflix. Os livros eu abandonei depois do primeiro, tá? Ainda falando sobre adaptações, uma que eu também não vou me estender, porque eu acho que todo mundo já assistiu. Eu acho que, na verdade, eu fui até uma das últimas pessoas a assistir. Que, no caso, foi a primeira temporada de Heartstopper. A gente, basicamente, vai estar acompanhando o relacionamento entre dois garotos, né? Um deles que é gay e o outro que tá se descobrindo como bissexual. E, gente, eu adorei. É fofinho, sabe? É um romancezinho levinho, água com açúcar. Gostoso de acompanhar. E a série é adaptada de um quadrinho. Então, assim, tem momentos do quadrinho, sabe? Os quadrinhos mesmo, que você vê aquilo bonitinho, assim, na série. E eu falei, gente, mas tá perfeito, sabe? É adaptação que, assim, não tem como o leitor reclamar. Porque tá igual a HQ. E, assim, gente, eu já vi muita história com personagens gays, assim, que são tristes. E eu confesso que eu tô meio cansada, sabe? Apesar delas tratarem muito, né? Sobre a realidade, sobre os problemas que essa comunidade passa. Mas, poxa, gente, tem que ter uns momentos de alegria também, né? A pessoa não vive triste 100% do tempo. Tem que ter uns momentos bons. E essa série aqui trouxe isso, sabe? Então, eu fiquei muito felizinha assistindo, sabe? Deixou o coração quentinho. Achei gostosinho. Recomendo. Inclusive, tô muito ansiosa pra assistir a segunda temporada. Porque eu já li os quadrinhos até o quarto volume, né? Que é o que tem publicado aqui no Brasil. E a segunda temporada provavelmente vai adaptar o volume 3 e 4, né? E tem algumas coisas ali, gente, que a autora resolve tocar em temas mais sensíveis, como o distúrbio alimentar e tudo mais. Então, eu quero ver como que eles vão trabalhar isso na série. Entendeu? Então, eu tô bem ansiosa pela segunda temporada. E eu adorei essa primeira, sabe? Ela é, assim, se você quiser sentar uma tarde, assistir a série toda e ficar com o coração quentinho, essa é a série. Outra série extremamente popular que eu assisti nesse período foi Stranger Things. E, assim, gente, há muitos anos atrás, quando saiu a primeira temporada, eu assisti. E, assim, eu gostei e tudo mais, só que eu não fiquei tão fissurada pela série como a maioria das pessoas da época. Tanto que saiu a segunda, a terceira, eu nem assisti. Eu fui ver tudo agora, sabe? E, assim, se você vive em outro planeta, você nunca ouviu falar sobre essa série, basicamente, é sobre uma cidadezinha que tem alguns pesquisadores ali e, de certa forma, abriram um portal pra um outro mundo e algumas coisas desse mundo passam pra cá. E dentro desse local onde tem esses pesquisadores, eles faziam algumas experiências com crianças. Então, nós vamos acompanhar logo ali de imediato uma das crianças do nosso mundo, desaparecendo e a outra criança que estava presa nesse laboratório e tudo mais correndo e fugindo pra essa cidade. Aí, os amigos dessa criança que desapareceu acabam encontrando essa menina e ali a gente tem um ciclozinho de amizade se formando e a gente vai começar a conhecer os mistérios sobre essa menina que aparece apresentar superpoderes e também, né, sobre o laboratório e coisas do tipo e esse outro universo que eles chamam de mundo invertido. A série realmente é muito interessante e uma coisa que eu acho legal, gente, é que ela transmite muito bem a vibe, assim, dos anos 80 e ela possui referências de muitos lugares e de muitas coisas que eu já consumi e que eu gosto bastante, mas ainda assim ela consegue ter a própria identidade, ela tem a própria história. Ela não é formada apenas por referências gratuitas, sabe? Realmente tem um roteiro ali. Os personagens são muito carismáticos e a interação deles é maravilhosa. O Dustin e o Steve, gente, eu amo aqueles dois juntos, sabe? Tu vê ali que eles tem um laço de amizade muito bonitinho e eu simplesmente adoro, sabe? E é até engraçado porque o Steve na primeira temporada ele era bem chato, sabe? Ele era meio babaquinha, então assim, foi um personagem que eu fui gostando depois. Outros personagens que me marcaram muito também é a Erika e a Max. Eu simplesmente amei aquelas duas meninas. Então é uma série que realmente tem um roteiro, tem bons atores. A Netflix realmente investe um dinheiro ali, sabe? Para as coisas ficarem bem feitas. Você se apega aos personagens, inclusive eu assisti as quatro temporadas agora, né? Seguido assim. A quarta temporada ela saiu, acho que foi dia primeiro de julho. Já foi segundo semestre, mas como eu assisti muito rápido, a gente finge que foi no primeiro, tá? Só para poder falar sobre tudo aqui com vocês. Realmente é uma série muito boa e acima da média em comparação a várias outras que tem por aí. Só que ela tem um problema no roteiro dela que me incomoda muito porque assim, a Eleven, ela tem esses superpoderes e tudo mais. E eu noto que toda temporada eles afastam a Eleven dos outros personagens por qualquer motivo que seja. Inclusive, eu achei que o motivo da segunda temporada foi o pior. Assim, por qualquer motivo, eles tiram ela de cena, fazem ela ficar em outro lugar ou passando por alguma outra coisa completamente separada de todo mundo enquanto tá a galera passando a temporada inteira passando perrengue tentando resolver as coisas pra ela aparecer no final e resolver as coisas, sabe? Só que essa coisa dela resolver muito facilmente com os poderes dela me incomoda porque o final de cada temporada eu sempre acho ele meio fraquinho, né? E eu fico muito mais empolgada com o meio das temporadas. Quando eu vejo todo mundo ali em ação fazendo as coisas ou investigando eu acho isso muito mais interessante. Então eu espero que na próxima temporada que estão dizendo que vai ser a última, vai ser a quinta pra poder fechar a história, eles mantenham a Eleven mais presente com as outras personagens e tudo mais e que de certa forma ela precisa de muito mais do que os próprios poderes pra resolver os problemas porque realmente a trama e a aventura é muito mais interessante do que ela chegando e resolvendo os negócios milagrosamente. Mas é uma série que super vale a pena vocês assistirem e recomendo. Agora vamos falar sobre a melhor série que eu já vi na minha vida que foi Pink Blinders. Eu acho que a primeira temporada eu assisti no finalzinho do ano passado e eu assisti todas até o final da sexta temporada no decorrer desse primeiro semestre. E essa é uma série daquelas que começa com a premissa bem simples e as coisas vão realmente evoluindo, sabe? Basicamente a gente tem uma gangue aqui da Inglaterra que é comandada pelo Thomas Shelby e ele é um criminoso que tá disposto a fazer qualquer coisa pra subir na vida. E lá na primeira temporada isso começa com ele encontrando um certo carregamento de armas e vendo que isso pode ser uma excelente forma de lucrar. Sinopse simples eu até não tava esperando muita coisa dessa série quando eu comecei a assistir mas a forma que a trama se desenvolve é muito bem feita foi muito bem pensado. O desenvolvimento de personagem simplesmente foi um dos melhores que eu já vi na minha vida assim e as atuações gente tão belíssimas sabe? Não tem um ator até o mais assim coadjuvante que tiver na série não tem ninguém que tu olha e se fala assim é atuação meia boca não tem todo mundo tá simplesmente espetacular e os atores eles realmente tomaram os personagens pra si e encarnaram mesmo aquelas personalidades tem diálogos assim belíssimos não assim bonito de ai que diálogo bonito mas assim bem construído bem roteirizado que tu olha e dependendo da cena tu fica realmente intimidado ou você admira os personagens pela coragem que eles tão tendo pra fazer certas coisas que tem coisa ali que tem que ter coragem pra fazer entendeu? Então assim eu simplesmente adorei eu não tenho assim um A pra reclamar dessa série e assim o que começa com uma ganguezinha pequena acaba indo pra meio empresarial meio político e ficou sensacional e outra coisa legal é que é tudo meio que como se fosse um negócio da família sabe? então assim a maneira que as coisas vão sendo feitas e até tipo assim ah pra gente pra fazer isso né vamos ter que ferrar alguém da própria família mas depois a gente resolve acontece esse tipo de coisa e eu achei muito interessante gosto também que apesar de ter toda essa ambientação a família do Thomas Shelby é uma família de ciganos de origem cigana e tem coisas que eles acreditam certas superstições e tudo mais e eles trazem isso pro meio é muito bacana de você ver essas crenças são muito presentes no decorrer da série não vou falar nem sobre questão de figurino ambientação cenário música porque tudo isso tá perfeito entendeu? o cara que pesquisou de como eram as coisas na época pra botar aqui na série o cara realmente trabalhou sabe? então assim eu só tenho elogios pra essa série eu não tenho nada pra reclamar é meio estranho eu não tenho nada pra reclamar entendeu? mas assim é realmente uma das melhores séries que eu já vi na vida eu super recomendo vocês por favor gente eu nunca pedi nada só assiste essa série por favor outro detalhe é que é muito difícil você produzir série tipo você pegar uma história estendê-la e mantê-la realmente interessante mantê-la realmente boa é algo difícil de fazer a maioria das séries que a gente vê por aí elas começam com uma temporada incrível e depois as coisas vão decaindo e aqui não essa é a única série que eu assisti na minha vida em que as coisas vão realmente evoluindo a qualidade da série realmente evolui o roteiro simplesmente é muito bom não tem o que reclamar entendeu? então é isso não tem muito mais o que falar só assistam sabe? e essa sexta temporada é a temporada final assim né e era pra ter uma sétima só que por conta da pandemia parece que eles não conseguiram gravar nem nada do tipo então eles decidiram fazer um filme não sei como é que tá o andamento desse filme gente mas esse filme vai ser algo diretamente continuado do final da sexta temporada que tem um pontinho ali que realmente dá pra desenvolver então eu tô muito curiosa pra ver como que vai ser esse filme e assim no momento que sair eu vou tá lá desesperada ligando a TV pra assistir enfim gente foi isso que eu assisti de séries nesse primeiro semestre eu espero que vocês tenham gostado é comentem aí o que vocês acham dessas séries já assistiram se gostaram vamos bater esse papo se também não gostaram pode falar também a gente conversa aqui de boa a gente tem um papo saudável e por favor não esqueça de me recomendar séries também porque eu a única que eu tô assistindo no momento no nesse segundo semestre é Umbrell Academy só eu ainda não comecei outra tá então por favor deixem sugestões aí embaixo tá provavelmente no final do ano eu devo voltar com outro vídeo desse né pra dar atualizada pra vocês do segundo semestre com tudo que eu assisti mas enfim gente eu espero que vocês tenham gostado por favor deixem um like no vídeo se inscrevam no canal se vocês não são inscritos eu vou ficando por aqui a nossa conversa continua nos comentários eu vejo vocês no próximo vídeo beijo e tchau e aí e aí Legenda Adriana Zanotto